Música O tratamento, além de caro, é desgastante. Pensando nisso, em São Paulo um grupo leva música e alegria aos pacientes de um hospital. E nós bebemos uma bata de uma reta da outra... Uma injeção de ânimo. É esse o trabalho dos trovadores urbanos com esse grupo. Com músicas de diversas épocas e estilos, em apenas três horas de cada semana, eles amenizam a dura rotina dos mais de 300 pacientes. Sabemos que nós somos um remedinho e dos bons. Porque a gente traz alegria, a gente traz amor, a gente se diverte. E isso também foi trazendo um sentido para a vida da gente que a gente nem sabia. Eu mostrei, não todos nós, trabalhos voluntários como esse dos trovadores urbanos são fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Pessoas que se preocupam em ajudar o outro, sem esperar nada em troca. E é nesta hora que se recebe muito. Obrigado. Obrigado.